Olá amigos do canal Agro na Prática até quando que chega a pastagem de inverno? hoje é dia 6 de outubro vou estar mostrando para vocês então aí como é possível levar uma pastagem até um pouco mais longe beleza pessoal? vamos lá, vamos para o vídeo pessoal, então está aqui nosso pasto que eu mostrei para vocês quando a gente tinha plantado hoje é dia 6 de outubro domingo, 6 de outubro a gente está fazendo praticamente o arremate a última pastada aqui mas vamos deixar ali uma reservinha mais uns 10 dias 15 dias, que se precisar a gente tem mais um pouquinho de pasto um tanto já foi plantado milho para fazer silagem no cedo mas se fosse para plantar soja a gente poderia deixar mais um pouquinho que ele ainda dava mais um rebrotinho então o pessoal está aqui para provar para vocês como é possível claro, cuidar com insetos, plantas daninhas e adubação e manejo esse acredito que sejam os segredos aí da gente conseguir deixar um pasto até essa época aí pessoal, então está aqui mostrando então a gente está com piquetas aqui de mil e poucos metros quadrados mas estamos hoje com 17 vacas em lactação temos 17 vacas em lactação e estão aí felizonas, bicha véia que ainda tem paz de inverno então daqui dos dias vai chegar o tífton só que ainda demora um pouquinho mas estão aqui então eu vou virar a câmera mostrar para vocês então aqui como que está ainda está tranquilo ainda estamos tendo um pouquinho de pasto claro, ele já está um pouco maduro mas o valor nutritivo do azevém ele ainda é bom então a gente pensando assim para o ano que vem será que não daria para nós estar fazendo alguma coisa ainda diferente colocando um azevém de ciclo longo aqui eu ia conseguir levar esse azevém com certeza no mínimo mais um mês com uma qualidade muito boa aí e de repente está colocando uma soja mais no tarde então é uma é uma outra alternativa mas esse aqui pessoal o azevém comum o azevém comum então não é o azevém melhorado o azevém melhorado está lá em cima da sobresemeadura do tífton então dá para ainda ainda dá para dá para dizer que está uma qualidade nutritiva boa aproveitando para tirar as vacas do piquete aqui então rebanhando elas lá para para a sala de ordenha e aproveitando também mostrar para vocês aí como que está todo esse pasto aqui então observando aqui pelo esterco da vaca a gente percebe como que está a qualidade da pastagem então está altíssima de proteína então a gente vai notar que conforme o pasto vai firmando o talo ele vai acabar o esterco da vaca ele acaba ficando mais começa a ficar mais duro e aí dá para a gente notar que a proteína dela está muito alta então a gente tem um outro azevem em cima do tífton que é o azevem o barjumbo e o bar HQ que são azevens aí de ciclo são tetabloides e que são azevens com muita maior qualidade de poder durar por mais tempo durante o ciclo maior né esse azevem aqui já bastante cimentado está bastante cimentado como vocês podem notar mas ele ainda mantém bastante o seu valor nutritivo então quais são as estratégias aí questão de adubação então a fertilidade do solo tem que estar boa então a fertilidade é o básico aí para manter essa pastagem com uma qualidade boa até o final cuidado com questão de pragas e doenças esse ano a gente teve uma situação atípica aveia vocês podem notar aqui aqui não tem um pezinho de aveia para contar a história ela simplesmente acabou a aveia a doença acabou e isso que a gente fez uma aplicação de fungicida porque senão ela ia acabar ainda antes a pressão foi muito forte né então está aqui pessoal aqui também vocês podem notar que são de plantas daninhas não enxergamos nenhuma planta daninha aí nem uma buva nem uma nem cravorana nem nabo nem nada de plantas daninhas estão indicando aí que a gente está fazendo um bom manejo aí pra um bom manejo aí da questão de ervas daninhas e a vacada saindo pasto tá gosto né tá gosto de ver pessoal a forma mais barata que tem de produzir leite é a base de pasto é a forma mais barata que a gente consegue o o melhor coeficiente aí de rendimento em pastagem gente em produção de leite é quando se usa bastante pastagem então adubação de pastagem cuidado com a pastagem é um dos principais fatores aí que vão determinar a lucratividade quanto menos pasto quanto mais mão de obra você gastar mais máquina mais concentrados você vai ter o teu custo sempre mais elevado certo então aqui mostrando pra vocês aqui ainda se precisar fazer um arrematinho aí nessas áreas a gente acaba sacrificando um pouco aqui sobrou um pouco se precisar se precisar ainda vem um pouco de essa semana vai dar uma chuva ele vai dar uma rebrotinha vai subir o que está deitado aí a gente vai conseguir vai se precisar ainda mais um um soltezinho uma soltadinha em cada piqueta aí a gente sacrifica é claro que não é desejável não é desejável é deixar um solo totalmente descoberto mas nesse caso aqui a gente vai vai ter que fazer isso é porque estamos com bastante vacas de leite e vamos ter que priorizar aí então é claro a gente vai ter problema com planta daninha mais problema com planta daninha e vamos ter que colocar uma adubação mais pesada no milho mas ainda assim vai valer a pena mas olha aqui como é que é interessante nesse piquete onde fazem já uns 5 ou 6 dias que foi pastejado é ele já deu uma pequena rebrota isso aqui já daria daqui uns 10 dias para dar mais um soltezinho dar mais uma soltadinha já ajudaria para essas para essas vacas aí ter um ter um pastinho claro ia ser só faliativo mesmo mas a gente tem que tem que deixar essas vacas em algum lugar a silagem da aveia ainda não está pronta então provavelmente essas vacas vão vir nesse nesse lugar aqui olha o que eu estava falando para vocês de plantas daninhas olha aí então deixou a terra limpa o que acontece vem a planta daninha aí aqui a gente vai ter que fazer um trabalho bem feitinho antes de fazer o plantio do milho fazer uma dessecação bem feita para plantar o milho é numa terra limpa aí plantar o milho limpinho e depois ter um manejo bom aí provavelmente esse milho aqui vai ser silagem finalizando mais esse vídeo gostaríamos de agradecer a Deus pela vida pela saúde pela família pelos amigos sempre vão agradecer espero que tenham gostado do vídeo fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo até lá tchau 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 Legenda Adriana Zanotto